E aí galera do YouTube, eu sou o Joi do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de Death Note, onde nós vamos falar sobre os dubladores de Death Note. Sim, Death Note tem uma versão dublada, em que inclusive eu acredito que a maioria que assiste esse vídeo conheceu o anime pela sua versão dublada, pela versão que passou aqui no Brasil. Então você conhece todos os dubladores, sabe os trabalhos que eles já fizeram. Se não conhece e tá curioso, continua aí no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo pra vocês. E se gosta desse tipo de vídeo, se quer ver mais conteúdo de Death Note aqui no canal, já sabe, deixa aí o seu gostei porque ele ajuda a gente pra caramba. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificação, coloca pra você receber todas as notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Se porventura quiser ajudar o canal de alguma outra forma, clica aí no botão Seja Membro e Conheça os Benefícios. Lembrando que tem sorteios para membros todos os meses. Ou você pode usar a opção aí Valeu Demais, que você faz uma doação e o seu comentário fica destacado no vídeo. Ou também pode fazer uma doação por Pix no QR Code que tá aparecendo aí na tela. Agora sim, galera, sem mais delongas, vamos conhecer os dubladores. Começando pelo dublador do Light Yagami. E o dublador do Light é o José Leonardo. Ele dublou personagens como o Coragem, o Cão Covarde, o Homem de Gelo em X-Men Evolution, o Amane Yugi e o Hanako em Hanako Kun e os Mistérios do Colégio Camome, entre muitos outros personagens. Já o Ellie foi dublado pelo Sérgio Cantu. Ele foi responsável por dublagens como o Sheldon no The Big Bang Theory. Também foi responsável pelo Peter Parker em O Espetacular Homem-Aranha. E foi dublador do Asa Noturna nas animações da DC. É claro, além de muitos outros personagens. A Missa, ela foi dublada pela Ana Lúcia Menezes, que foi também a voz da Gwen nas animações do Ben 10. A Lupita em Rebelde. E também a Murta que Gême em Harry Potter. E infelizmente, no ano de 2021, a Ana Lúcia, ela teve um AVC, devido também a outras complicações por conta do Covid e faleceu. O Nier, ele é dublado pelo Charles Emanuel. E o Charles, ele também foi responsável por vozes como o Rony em Harry Potter, o Ben em Ben 10 nas animações clássicas, e também o Rigby em Apenas Um Show. O Melo foi dublado pelo Marcos Souza. O Marcos também fez vozes como o Miguel em Rebeldes, o Ed em As Visões da Raven, e também o Eustaz, Capitão Kid, em One Piece. A Naomi Missoura teve a sua voz aqui no Brasil pela dubladora Priscila Amorim, que foi a voz da Mulher Maravilha nas animações da DC, da Lisa Simpson, em Os Simpsons, e também da Gamora nos filmes da Marvel. O dublador do Ryuk foi o Márcio Simões. Ele deu vozes a personagens como o Gênio, de Aladim, o Gelado, em Os Incríveis, e o Coringa, em várias animações e jogos do Batman. A Ren foi dublada pelo Alexandre Drummond, e ele deu vozes a personagens como o Takato, em Digimon Tamers. Ele foi a voz do Barry Allen nas séries do Arrowverso, e também foi a primeira voz do Timmy Turner nas animações dos Padrinhos Mágicos. Vai lembrar, galera, que apenas no Brasil e na Romênia, a Ren é dublada por um homem. A Ren, ela é uma personagem feminina, ela é do sexo feminino. Tanto que está até no databook essa informação, tá? Ela é uma mulher, e no mangá, ela age e fala com pronomes femininos. O amor que a Ren sentia pela missa era um amor fraternal. É como se fosse um amor que uma mãe tem por um filho. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito disso, vocês podem assistir um vídeo que eu já fiz aqui no canal, que é a respeito disso, né? se a Ren, ela é homem ou se ela é mulher. Vale muito a pena conferir caso você tenha alguma dúvida. Claro, né, também não desmerecendo o trabalho do Alexandre, mas é pra gente deixar claro isso de que a Ren não é homem. O Atari, ele foi dublado pelo José Santa Cruz, é um dublador extremamente famoso, né? E ele dublou personagens como o Hagrid em Harry Potter, o Magneto em X-Men Evolution, e também o Professor Porter nas animações do Tarzan. O Mikami foi dublado pelo Flávio Beck, e ele também foi responsável por vozes como o XLR8, em Ben 10, o Musculoso em Apenas Um Show, e o Gragas em League of Legends. O Soichiro Yagami foi dublado pelo Júlio de Souza Chaves. Ele deu vozes a personagens como o Marlin em Procurando Nemo, o Tio Max em Ben 10, e também foi voz do Arqueiro Verde em várias animações e jogos da DC. Infelizmente, ele faleceu no dia 10 de agosto de 2021, com seus 76 anos de idade. A Sayu Yagami foi dublada pela Pamela Rodrigues, que deu vozes a personagens como a Princesa Jujuba em Hora de Aventura, a Agnes na franquia Meu Malvado Favorito, e a Sabrina Spellman em O Mundo Sombrio de Sabrina. A Satiko Yagami foi dublada pela Marcia Morelli, que já deu vozes a personagens como a Lápis Lazuli em Steven Universe, também é a voz da Viola Davis em todos os filmes que ela faz, e também deu voz a Poole Angel em Black Clover. O Mogi foi dublado pelo Duda Espinosa, que também foi o Kelvin em Ben 10, o Garfinho em Toy Story 4, e ele também foi a segunda voz do Capitão América nos filmes da Mara. O Matsuda foi dublado pelo Luiz Sérgio Vieira, que foi o Tai em Digimon Adventure, ele também foi o Virgil, o Super Choque, e o Takemichi em Tokyo Revengers. O IDI foi dublado pelo Cristiano Torreão, que ele foi a voz do Leonardo DiCaprio em diversos dos seus filmes, o Noturno em X-Men Evolution, e o Riei em Yu Yu Hakusho. O Baisawa foi dublado pelo Eduardo Daskar, que foi o Gambit em X-Men Evolution, o Joantíssimo Magnífico em Os Padrinhos Mágicos, e também foi o Kowalski em Madagascar. A Takada foi dublada pela Aline Guedes, que já foi a Princesa Frutinha em Hora de Aventura, a Safira em Steven Universe, e a Shoko Ieri em Jujutsu Kaisen. E o Higuchi foi dublado pelo Samir Murad, que foi o Mestre Iô em Yin Yang Iô, o Diamante em Ben 10, e o Bug em Cyberchase. Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo com os dubladores de Death Note. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificação, coloca para você receber todas as notificações, assim sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. E deixa aí nos comentários se você conhece todos os dubladores, os trabalhos que eles já fizeram. Se quiser acrescentar mais trabalhos onde eles também dublaram, fique à vontade aqui para colocar nos comentários. E coloca também qual é o seu dublador favorito, desses aqui de Death Note, qual você acha que combinou mais com a voz. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo daqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, falou e... Tchau!